Se eu atirar em qualquer lugar, aqui ó, prendeu ele na madeirinha, eu nem tinha visto que tirou na madeira minha, peraí. Ele tirou uma experiência, tipo assim, eu prefiro sair andando com o paladino, porque se aparecer um goblin de surpresa, entendeu? Aí ó, esmagá-lo. Oh, loser! Mas se aparecem uns inimigos de surpresa, você não pode dar peitada, não tem Clash. Então, eu gosto muito. E desculpe nas escrituras também. Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra gravar mais gameplay, arte, eu sou a Nami, e essa é a Thaís Teixeira. Oi, oi! Essa é a Rapide. Olá! E hoje a gente vai jogar Dream 2. E eu vou estar aqui modelando. E a Vizade vai estar aqui jogando. Mais segredos. Eu vou estar aqui falando coisas, falando várias coisas sobre todas as coisas. E no jogo a gente tem três personagens principais, que é a Zóia, que é uma ladra, outro lado de flecha, outro maneiro. O clássico ladino, no caso, o rogue dos RPGs, assim, bem isso. Só que é uma mina. Só que é uma mina. Nossa. A gente tem também um mago. E a gente tem também mais um cavaleiro, que é o conde. Faladino. Faladino. Lawful Hood. E ele tem um martelo igual ao do Thor. Jesus. Apanhando ali, né? É. É. Não sei se é igual ao do Thor, não sei se o martelo é mau. É mágico. Só que ele joga e volta pra mão dele. E volta pra mão dele. É bem mágico, na verdade. Não sei a história do Dream 2, mas a história do Dream 2, que é a das princesas. Tem Rosabel e Isabel, que é todos criativos afinal de contas. Rosabel é a princesa que você encontra, né? Que é quem te dá a missão de começo. E ela diz que a terra dela foi invadida pelos govins orcs. São govins. Verdes. Estranhos. Esses. E aí ela diz, galera, errou. Ajuda nós. E aí eles vão lá ajudar ela. Só que na real, ela ficou com a maior direita com a irmã dela. Porque a Isabel era tipo... Imagina. A Rosabel era. A Rosabel era tipo... A Rosabel era tipo... Sete princesas. E aí ela falou assim, Ô mina, no seu aniversário, bora lá na floresta, que vão fazer boa party party. Fazer amor de irmãs. As princesas falam assim mesmo? Acho que não. Mina, vamos lá. Cala lá na floresta. Quem que fala assim pra irmã, né? Acho que eu. Tá bom. Então, e daí ela chamou a irmã dela e foi na floresta. E a irmã dela foi, né? Ela chegou lá. A irmã dela prendeu ela. Só que isso causou um desequilíbrio nas coisas do meio. Então, você tá falando de um médico, não é mesmo? E aí começou a dar ruim. Começou a dar ruim. As florestas lá viraram e começaram a virar um jovem. Começou as coisas morreram. E aí as coisas morreram. Chegaram os jovens. E aí a Isabel foi pedir ajuda, né? E foi pedir para os heróis. E é muito legal. No começo do jogo mostra a reação de cada herói ao ser encontrado pelo Trini. Pra cumprir a missão, assim. Porque o jogo começa com o Amadeus. Ele tá na casa dele dormindo. A história do Amadeus, inclusive, é muito boa. Pelo que eu fui descobrir no jogo. Ele é casado e ele tem filhos. E o objetivo dele é aprender uma magia. Que é a bola de fogo. Ele ensina com os filhos também. É, então. Todos os filhos dele sabem a magia da bola de fogo. Menos ele. Então, ele passa todo o tempo que ele tem tentando aprender a bola de fogo. Aí quando o Trini encontra ele, ele tá dormindo na casa dele. E ele, ah, não. De novo não, sabe? De novo essa merda. Vou ter que fazer outra coisa. Salvar o mundo outra vez. E quando mostra o paladino. O paladino quando o Trini apareceu pra ele. Ele ficou, nossa, ultra feliz assim. Eles chamam uma cirada, sei lá, meu rei. Ele matou uns goblins. E isso é muito legal da personalidade dele. E, no caso, a Zoya, ela ficou... Ai, meu Deus do céu. Ela ficou... Tipo, ah, junto, né? Esse Trini. Ela tá no meio de uma missão. Aí o Trini interrompe ela. Que inconveniente, né? Típico. Típico Trini. Os personagens do Trini são intercambiáveis. Você sente, né? A Lava, o Cavaleiro do Primado. E, dependendo da situação do jogo que você gostar, você pode trocar de um para o outro, com muita facilidade. Eu leio as luzes do Trini. Trocar eles em qualquer situação. É... Isso faz com que você, né? Você usa os três pra ir avançando no jogo, juntando XP. Um pouquinho mais. Mais no final. Você pega, mais XP você tem. Aí você pega esse XP, acho que você precisa de 50 pontos de experiência. Isso. Pra trocar por uma habilidade. Seria um ponto de... Um ponto de habilidade. E aí, quando você joga no multiplayer, você consegue jogar com os três? Sim. É. O multiplayer tem como você jogar no máximo três pessoas, porque é a quantidade de personagens. Mas... Se quiser jogar de duas pessoas, porque você só tem dois controles. Ou só com um amigo. Ou só com um... Ai, que triste! Gente, eu vou pegar esse. Então, mas a arte do jogo é muito bonita. E o que acha que você tá fazendo? Eu tô bem, acho que... Só de olhar os personagens, assim, é óbvio que a gente vai enfrentar um dragão no final desse jogo. RPGzão, pós-citão. É. Então, eu tô aqui no ZBrush, e comecei um dragãozinho com uns chifres bem boladão. Ele ainda tá com uma cara amigável, mas deixa ele mais malvado. É, tipo... É, tipo... A amigável tá tipo... Aliás, é um dragão. Tipo um dragão cachorro. É. A ideia é deixar ele com os olhinhos menores, porque quando a gente tem um personagem com um olho menor, a ideia é que ele é mais malvado, assim. Então, eu vou deixar ele bem com um olhinho pequenininho. Eu prefiro sair andando com o paladino, porque se aparecer um goblin de surpresa, entendeu? Aí, ó. Esmagá-lo. Oh, loser! Mas se aparecem uns inimigos de surpresa, você não pode dar peitada no Clash. Eu acho que tem muitos pontos nessas cadeiras também, cara. O cara é muito bonito nesse jogo. Ele é muito brilhante, assim, em todas as coisas dele. É, né? Em todas as coisas tem uma luz neon, assim, ou verde, ou azul, esposa. É um menino mágico muito lindo. É, tipo, ó aquele negócio na praia agora, é muito... É óbvio. Ah, nesses pontos, nessas bolhas brilhantes, bonitas, são, tipo, checkpoints do jogo. Checkpoints também dão XP, né? Não sei se eles dão XP ou... Ah, não. Eles dão XP. Eles são pra quando os personagens morrem, e a bacana de vida você vai... E eu tomo muito flechada, né? É sempre bom pra um checkpoint a gente fazer. E... É, porque os personagens, eles voltam 100%, né? E... Daí deu pra voltar a jogar com eles, porque, nossa, quando a Zoya morre, ou quando o Paladino morre, eu entro em desespero. O Mago morre pouco, porque eu jogo menos. Apareceu! Olha o bicho! Olha o bicho! Ah, meu Deus, gente, eu não sou bem. Mas é uma cobra. É uma cobra. É uma miada! Não, eu vou voltar pro checkpoint só pra pegar o Paladino. Oh, meu Deus do céu. Tem Goblin, tem cobra gigante, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, mas olha, é uma gosminha só. É, não! Uma gosminha, mas... Não, é só um cuspinho. Aí, ele vai me morder. Uh... Um rio. Boa, agora! Um dragãozão da polva. Coloquei uma corzinha só pra gostar mais um pouquinho do dragãozinho. Fez uns espinhos pra ele ficar mais badass. E eu vou duplicar o olho dele agora. Ele é de quatro? Não, porque ele tá... Eu fiz só de um lado, ó. da nota. Vamos colocar aqui. Subto, Master, Mirror, uma... Pronto. Tá, 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 tá. Você tá muito concentrada na sua arte. Faz alguma coisa emocionante, assim. O que você quer que eu faça? Um chifre bem no meio da peça. Tá. Ó, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o... Snakehook. Tá aqui. Snakehook. Tá aqui. É. Ó. Vai em SH. BSH. E aí é bem legal. Porque... Posso fazer assim, ó. Opa. Tá com o... Cor ligado. Nossa, gente, você ia puxar um chifre da Levante. Seria muito legal. Que chifre. Aí eu não falo assim, então. E agora tem que deixar um pouquinho... Não inflate. E com o Dynamesh ligado... Até menos é tudo triangulado. Aí você deixa... Filizinho. Aham. Para de ficar triangular, né? Tava tudo triangulado. Esse jogo, ele foi feito pela Frozen Byte. Que é uma empresa finlandesa. Criada em 2001. E esse é o principal jogo da empresa, assim. Eles têm outros jogos. E eles se focam muito em jogos pra PC, né? Pra Windows. Pra Mac. É. Frozen na Finlândia. Né? Ele faz a piadinha. Quando eu falar Frozen, ele coloca... Let it go! Let it go! Let it go! I am one with the wind and sky. Nossa, eu fui inteiro ali, maluco. O que que você tá falando agora, Vitória? A gente acabou de passar por uma frase numa fase muito complicada da cobra, minhoca, dragão. Sim. Que que era aquele bicho ali, gente. Não gostei. Foi difícil. Foi estranho. Foi estranho. Foi estranho. Por que que ele fica olhando pra baixo? Por que que ele fica olhando pra baixo? Não, por isso que em Goblin morre, gente. Eles são burros. Não tem. Eita, beca! Eita, beca! Eita, beca! Eita, beca! Vai, fala do Goblin. Fala do Goblin! Fala do Goblin! Do Goblin! Do Goblin! Do Goblin! Você acha que Trine é um jogo curto? Tipo, quanto tempo você demora pra fechar ele? Sim. Varia de acordo com as suas habilidades. Exato. Eu, por exemplo, esse é três anos. Não, então, acho que, assim... Principalmente o primeiro jogo, e acho que o terceiro também, eles foram criticados por serem muito curtos, e por acabarem de forma muito súbita, assim. Porque o primeiro jogo acaba quando os heróis encontram o artefato, que é o Trine. Então, tipo, quando você... Enquanto o artefato, você fala, nossa, é o momento, aí acaba. Aí você fica, ué, me entendi. E uma das críticas, assim, acho que é principalmente porque dá pra ver isso como uma forma de... um gancho pra jogos novos, entendeu? É, tipo um cliffhanger, não é muito sincero. Muito honesto. É, só que um cliffhanger é desonesto, né? É, então, não é. Tipo, ah, vamos deixar aqui uma parte... Vamos deixar aqui uma parte da aventura se resolver, mas, tipo, não. Chegou o artefato, é o momento. Meu Deus, a gente esperou o jogo inteiro pra isso. E aí... Era isso, então. Era isso, então. Acho que é por isso que quando começa o jogo, os personagens, tipo, odeiam o Trine, assim. Vamos morrer? Morreu. Cara, a morte dos personagens é muito dramática. Porque eu, tipo... É tipo uma... Agora você tem som. Então, gente, eu só sei da porrada. Eu só sei da porrada. É, eu não tô... Eu não tô sabendo lidar. Tem quatro goblins atirando os dez caixas em cima dele. Por favor, caixa. Por favor. Tá dando certo. Olha aqui, ó. Ah, caixa. Ele tá precisando de uma barreira. Ó a caixa. Vamos embora daqui, gente. Vamos embora. Vamos esquecer os goblins. E aí? Tá dando certo o chifre? Aqui, ó. Ficou um chifre. Bem maneiro. Gostei bastante dele. Você viu? Tá com Renanoso. Tô aqui. É o dia que eu tô ótimo. Sei fazer criatura, mas... Outra coisa que a gente não comentou também. Talvez fosse legal a gente falar um pouco. É do concept design. Porque a gente tem muita discussão de jogos que tem personagens femininos. A gente comentou no Witcher. E até na Dragon Age, tipo, as mulheres serem hipersexualizadas. Como a gente tá fazendo aqui no gameplay, acho que é só de minas. Acho que isso é um ponto relevante. O que você achou? Eu acho que pra personagem dela, né? Que é uma ladra, uma ladina, assim. É legal porque ela não é nem um pouco sexualizada, né? E por mais que os personagens sejam bem clichês, ela não tem esse pontinho de sexualização, assim. Cara, quando você lida com flechas, quando você lida com flechas, você não pode expor, tipo, tudo isso aqui do seu corpo como a Boobie Windu. Boobie Windu é um clássico. clássico do RPG. Boobie Windu. Você tem uma full plate, mas aqui você tem uma janela que é pra, tipo, você não esquecer que você tem peitos. Porque você é uma mulher, entendeu? Então, Vitória, o que você achou do 3 e 2? Cara, eu achei, assim, a mecânica é muito fácil de pegar, assim, com o tempo. A troca dos personagens, ela fica bem intuitiva. Depois você consegue, nossa, pular com a Zóia. Depois, quando você tá no ar, você troca com o Paladino. Eu acho que isso é muito legal, assim. Dá pra ver que as habilidades que você vai upando também, elas são muito boas durante o jogo, sabe? Que isso vai facilitar com o tempo. E a Zóia fica com umas flechas explosivas, o mago depois consegue criar pontes. Isso, tipo, e dá pra acompanhar com a dificuldade do jogo também, sabe? Conforme você vai upando as habilidades. E também dá pra ver que se você não upar, você vai ficar pra trás, entendeu? E você fez? Eu acho que eu gostei também porque os personagens, eles são bem cativantes, assim. Você gosta de todos individualmente, da história de todos e dá o fim, assim. E a arte também é incrível. Tem todos os detalhezinhos que você fica olhando e, meu Deus... A arte, ela é bem... Ela é toda cheia de detalhes, assim. Isso é muito legal. Porque não tem nenhum lugar onde você olha que não tenha um detalhe, mas, ao mesmo tempo, isso não polui, né, visualmente. Ela é bem... Tem uma composição bem bonita, assim. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal pra vocês verem todas as atualizações. A gente vai ter outros gameplays, se você tiver sugestão de outros jogos que vocês querem, tem outras questões que a gente pode falar. Vocês escrevam nos comentários. Não esqueçam de curtir a gente no Facebook, acompanhar as nossas novidades no Instagram da escola e do canal. E é isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.